A fala do presidente Lula, em que ele chama o ex-presidente Michel Temer de golpista, vocês se lembram, nós mostramos aqui, aconteceu lá no Uruguai, numa visita ao país vizinho e ao lado do presidente Lacalipou, repercutiu muito entre parlamentares de oposição ao governo Lula. Nós promovemos aqui na CNN um painel que contou com a presença do deputado federal Kim Kataguiri, do União Brasil. Ele disse que protocolou uma representação na Advocacia-Geral da União contra Lula pelo que ele chama de desinformação. Vejam que a matéria está no nosso portal. E agora nós vamos mostrar para vocês também as redes sociais de Kim Kataguiri, em que ele escreve que o pedido será um teste crucial para o chamado Ministério da Verdade. Ele faz aí uma referência àquele órgão criado pelo governo Lula na Advocacia-Geral da União. E conclui, abre aspas, Já o deputado Biratã Sanderson, do PL, afirmou que entrou com um pedido de impeachment contra Lula pela fala. Vejam só, ele escreveu, abre aspas, Discurso mentiroso de Lula, afirmando que o impeachment de Dilma foi um golpe de Estado, rendeu-lhe o primeiro pedido de impeachment, cuja solicitação já foi por mim apresentada na Câmara, fecha aspas, para o deputado do partido de Jair Bolsonaro. Enquanto isso, minha gente, é claro, o governo Lula segue trabalhando para ocupar espaços ainda ocupados por integrantes do governo Bolsonaro, que terminou no dia 31 de dezembro. Mas... Mas...